Pra você mesmo que acabou de olhar aqui, parabéns! Muitas felicidades! Vem cá, sem vergonha! Vem cá, Keanu! Keanu, venha cá, Keanu, que você tá com filme novo no ar! Vai todo mundo assistir! Já superei! Já superei isso, já superei! Ele tá me lembrando do gorro! Já superei! Keanu não! Ele tá sem microfone, eu posso falar que ele não vai responder a cara... Olha, eu tô dizendo que você é a cara do Keanu, Keanu Reeves, mas estão dizendo que tem a cara da Mulan! Aquela chinesa do filme... É! Parabéns! Muita alegria, muita felicidade, muitos anos de vida, muita comida! Vai trazer bolo pra gente! Já trouxe! Olha aí, olha aí, olha aí! Olha aí a cara dele, ó! É, fica aqui do lado assim, isso! É, menina! Vem lá pra cá! É isso! Parecido mesmo, né? É igualzinho, desde que o sofá era só tirar essa barba, ó! Olha aí, ó! Tira! Aí ele quer aparecer com um extra aí, safadão! Vai lá, vai! Vai trabalhar, vai! Parabéns! Vai trabalhar! Muita felicidade! Guarda o pedaço desse bolo pra mim, que quando eu saí de dieta em 2018, eu como! Tá? Muita felicidade! Olha aí, olha aí! Olha aí, ó! A regra tava a cara do Keanu mesmo! Tava a cara do Keanu, sim, nessa época! E essa ali é essa aí, maninho! Tá no dedo errado! Bora! Hum! Tinha que perguntar! Parabéns, Ed, Guzmão, nosso editor de imagens, que faz aqui o nosso agora! Tenho maior paciência com o Ivan Nascimento! 12h35! Olha só, gente! Vamos trazer notícias do interior! Ivan Nascimento, então! Ivan Nascimento! Tadeu de Souza! Ivan ainda está aqui! Ivan ainda não foi pro Baritins! Ivan está aqui entre nós! Tadeu de Souza traz as informações lá da Ilha! Parece que tem um grupo que tá roubando escritórios de advocacia lá, escritórios jurídicos, viu? Vamos acompanhar os detalhes aqui com o Tadeu de Souza na tela, Tadeu! Alô, Márcia! Alô, amigos do programa da comunidade! Um abraço de Parintins pra vocês! Tá chovendo por aí? Aqui é chuva desde o último sábado! Aqui São Pedro abriu as torneiras aqui na Calha do Baixo Amazonas! Olha, é assim! A polícia prendeu esta dupla! Eles são profissionais de arrombar, para arrombar residências, lojas! Foram eles que arrombaram o escritório do caprichoso! Esse aqui, que disse que ia se arrepender e queria fazer mais, voltou ao crime! Foram presos ontem, no princípio da noite! Na tela do agora! Joacir Julicaba de Souza, 36 anos, e Pablo Iago da Silva, 22, foram presos no início da noite de ontem por uma guarnição da PM. A dupla é uma velha conhecida da polícia. São arrombadores profissionais que vinham agindo no centro da cidade. No final de semana, a dupla arrombou um escritório de advogacia no centro de Parintins, de onde levaram TV, DVD, notebooks e outros equipamentos. A dupla que estava no regime semiaberto voltará à unidade prisional de Parintins. Olha, Márcia, a polícia militar em Parintins começou a ter problema com a falta de gasolina. Apenas 8 litros de gasolina para que a viatura possa rodar 24 horas. Aí não dá. Tem uma hora que a viatura para e aí, é claro, é quando acontece assalto, a bandidagem age, né? A polícia militar precisa ter a quantidade certa de gasolina para poder fazer o seu trabalho. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Você que tem do outro lado, são 12 horas e 37 minutos. Fique esperto aos viajantes. Essa informação que eu tenho para dar agora é para os viajantes. Inclusive, vai ao nascimento que de vez em quando vai lá para Belém, vai lá visitar a família Itaituba, está preocupado com isso. Olha só, gente. Você sabe que a partir de hoje era para começar a valer a questão da cobrança das malas quando você viaja. A Justiça Federal de São Paulo concedeu uma liminar que suspendeu a cobrança extra pelo despacho de bagagens. As novas regras foram aprovadas pela ANAC e deveriam começar a valer hoje, mas não valerão. Vamos ver a matéria, a reportagem. Eu espero que nem comece a valer. Porque se essa questão das malas tivesse sido vinculada à diminuição da tarifa de ônibus, tudo bem. Mas não de ônibus. O outro fala que está preocupado de ir para a Europa, não está querendo ir para a Europa, não está querendo ir para Belém. Agora, aumenta o preço, mais custo para quem está querendo viajar e não tem diminuição da tarifa de transporte, da tarifa de passagem aérea. É para acabar, né? 12h38, vamos ver a reportagem. Quem costuma viajar de avião está preocupado. Complica, com certeza. Já fica muito difícil, assim. Porque eu estou levando três bagagens. Para mim, isso é muito pesado. Pesar no bolso, né? Vai. E aí, de repente, a pessoa acaba tendo que repensar numa viagem por causa de bagagem. Ó, não tem nem como. Levar a criança. Como é que a gente não vai levar as coisas? Tanta preocupação assim é porque as mudanças vão mexer com o bolso e começariam a valer a partir de hoje. A bagagem de mão, que até ontem era de 5 quilos, pode pesar até 10 quilos. O peso das bagagens, que era de 23 quilos por passageiro em voos nacionais e duas malas de 32 quilos para o exterior, também pode mudar. Depende da companhia. Está nas mãos delas decidir o tamanho e o preço das bagagens. Para este economista, a mudança fere o direito do consumidor. Vai ser mais uma taxa que vai ser cobrada aos consumidores e vai chegar ao ponto de quando você tem que viajar, você tem que diminuir ou não levar nenhuma bagagem. Franklin, que viaja pelo menos 4 vezes por mês a trabalho, já costuma se planejar, mas agora vai dobrar a atenção na hora de arrumar as malas. Nesse período que a gente tem de contenção de despesas, de custos, um custo a mais sempre onera no nosso planejamento financeiro. Lilian é dona de uma agência de viagens. Os clientes que ela tem atendido chegam com muitas dúvidas, principalmente quem vai para fora do país. Inclusive agora, quando nós formos fazer as emissões, as vendas, é algo que eles vão perguntar da gente. Então a gente precisa saber da ANAC qual é o procedimento. As mudanças começariam a valer a partir de hoje, mas a Justiça Federal de São Paulo concedeu uma liminar que derruba as novas regras. A ANAC deve recorrer. Aí vai dar a esperteza da companhia aérea, porque, por exemplo, a Gol, em vez de começar a cobrar o preço da bagagem, estava estabelecendo um desconto para quem não levava a bagagem. A ANAC só quer trazer, piorar a situação do passageiro, melhorar, que é bom ou nada. Vai caber a companhia aérea e a nós, na hora de escolhermos por que companhia nós iremos viajar, para poder ver qual é a companhia que está cobrando mais barato. Aí, mais uma vez, vai caber ao consumidor, o ônus de trabalho, de ficar lá escolhendo qual é a companhia, se vai me dar desconto, se vai aceitar, se vai não sei o quê. Vai acabar, né? Só prejuízo. Doze e quarenta, tá no ar ou agora premiado. Olha, vale presente de cem reais da Reverso 92, seu jeito reverso de ser. Vamos lá que eu vou dizer alô, hein? Vou dizer alô, tem que dizer Reverso 92, seu jeito reverso de ser. Presta atenção você que tem do outro lado, que a gente já mostrou aqui, que tem roupas maravilhosas lá na Lene, com preço baratinho, que um vale compra desse aqui, você sai de lá com a indumentária completa. Vamos lá para a Colônia Oliveira Machado, Reverso 92, seu jeito reverso de ser. Atenção, alô. Reverso 96, 92. Reverso 92, 92. Igua! Igua! Valeu, meu Deus. Tenta outra ligação aí. Ander, liga para outra pessoa. Rápido, Ander, rápido. Olha a pressão, hein? Reverso 96, ô Senhor. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. 92, 92. 12 horas e 41 minutos. É o prefixo de Manaus, gente. TDD de Manaus. 92, Reverso 92. Ela tá querendo dizer Reverso 92, seu jeito reverso de ser. Oh, meu Deus do céu. Foi na atenção. O Gesiel tá espocando de rir ali, Gesiel. Pequeno, oh, pequeno príncipe. Tá espocando ali, Gesiel, de tanto rir, meu Deus do céu. Vai lá, diretor. Alguém na linha? Ander, meu filho. Tá dando linha, não, o telefone da TV? Tá dando linha, não? Tá naqueles... Lembra quando a gente tinha o telefone? Vamos lá pro São José, Zona Leste. Atenção. Atenção, Zona Leste. Alô. Reverso 92, seu modo de ser, Reverso. Vai, vai dar um pouco, amor. Amanhã. Eu acho engraçado o diretor. Indignado no meu ponto aqui. Indignado, louco. 12 horas e 42 minutos. Até amanhã, hein? Até amanhã. Reverso 92, seu jeito reverso de ser, minha gente. Vamos lá. Um beijo pra vocês. Até amanhã. Pega a banca. Eu vou pegar minha mala e vamos embora. Tchau.